Quanto tempo falta E ao virar as costas esqueças de mim Eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Me tem amor sincero e não de falsidades Que não precisa e paga pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes E de novo eu troco e vou te sair Eu não sou tua Ao vivo É pressão com mel Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueças de mim Eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidades Que não precisa e paga pra me possuir Jamais Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidades Que não precisa e paga pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo meu troco e pode sair Eu não sou tua 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 Alô galera linda de casa Vamos ao som das marcantes Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pôde evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo E eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde está Adoro esse seu jeito de amar querida Melri Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltassem Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Oh, 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 oh Palavras que toquem seu coração Coração Eu te procuro sem saber aonde está Vem comigo assim, ó Eu grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Eu te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Por isso escrevi essa canção Por isso escrevi essa canção É o som das marcantes Simbora! Vai no Paidega, é demais! Não vai embora Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois só saberei viver De joelho fico até os pés Mas não para, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Sofrendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois só saberei viver De joelho fico até os pés Mas não para, amor, amor, te peço Eu te imploro Eu te imploro, não me deixe só Desfaz as malas Desfaz as malas Me abraça forte Canção linda Canção linda pra tocar no seu coração Bora galera de casa, vem se apaixonar Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite te desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem E don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem E don't cry Baby don't cry E não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem E não chore mais Basta você pedir Que eu vivo pra sempre Pois prometo te amar Eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado E ser amante E ser amante Um amigo Eternos Namorados Não basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender E mais sei que esse outro Não ama você É verdade Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer E não chore mais meu bem E não chore mais meu bem Simbora E don't cry Oh baby don't cry E não chore mais meu bem Não chore mais meu bem E don't cry Oh baby don't cry E não chore mais meu bem Não chore mais meu bem E não chore mais E não chore mais Eita coisa gostosa A gente vai aproveitando gente E agradecer a essa realização Do nosso governo aqui do estado Através da fundação cultural Desse nosso Pará aí Maravilhoso Lindo, rico Cheio de artistas Maravilhosos Incríveis E você Que está assistindo E quiser nos seguir Seguindo as nossas redes sociais É só Entra onde Nando? Olha só gente Entra em contato aí No nosso Instagram PressãoComel Vem o nosso arroba PressãoComelOficial E tem também O nosso canal no Youtube Tá bom? Tem o nosso individual também É só a galera seguir aí Nandinho Pressão Tina Mel A galera pode nos seguir aí direto Que a gente Eu sigo de volta Você segue de volta? Com certeza na hora Eu sigo de volta Deixa o telefone de contato Tina Vamos deixar Pra galera que quiser Nos levar pro chá da tarde Café da manhã Pode me convidar aí Que a gente está indo O meu contato 91-981-661545 Gente Isso Repete de novo manhã 91 é o código do nosso parar 981-661545 Não tem atravessador E o seu? 98025-1661 Deu tempo da galera pegar a caneta né? Deu, deu sim Então pronto Tá aí ó Então gente Quem quiser aí Tá contratando o nosso show A gente toca tudo Desde o carimbó Até o internacional Se a galera que está Assistindo a gente aí Quiser procurar Procura aí por Tina Mel Vamos ver todas as lives Que estão postadas aí Isso Pará Pai Dégua Show de bola Show de bola E a gente toca de tudo E ai ainda agrada o seu gosto também Se você escolher uma música A gente toca também né Nando Isso Não tem dessa não Também, Tina, que é a realização do governo do Estado do Pará, com mais essa oportunidade, a Fundação Cultural do Pará. Muito obrigado, de coração. E lembrando também, gente, o uso de máscara, álcool em gel, lave bem as mãos, mantenha distanciamento social, ainda estamos em pandemia, a gente tem que aprender, na verdade, a conviver com ela e a gente vai ter que levar aí esse ensinamento pra toda a vida, né? Pra toda a vida, é verdade. E orar a Deus pela saúde do mundo, né, gente? Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, Mas você não quis saber, desprezou o meu coração Olha só que bobo eu fui, em querer te conquistar O amor, o amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração O amor, o amor só é amor quando dois corações se unem num só coração, num só coração, num só coração, num só coração Pra você eu fiz canção, num só coração, 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 num só, num só coração, num só, num só, num só, num só O amor, o amor só é amor Quando dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração O amor só é o amor Quando dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração O amor Quando dois corações se unem num só coração Num só coração, num só coração Coisa boa demais, simbora! Onde está o meu amor, eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez Pra mim outra vez Pra mim outra vez Ao vivo, ao vivo Onde está o meu amor, eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez Pra mim outra vez Pra mim outra vez Pra mim outra vez Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tantas coisas que eu quero te dizer Vem, meu bem, vem, meu bem Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a saudade E a saudade E a saudade tem tanta coisa que eu quero te achar Insiste em me maltratar Já faz um tempo que a gente não se vê Já faz um tempo que a gente não se vê Meu coração está tão louco Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Já me esqueceu O que eu posso fazer É reconhecer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Pois eu preciso sofrer com isso O que passou, passou Simbora! Preciso encontrar uma forma pra me reer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade, gente Calma o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já me esqueceu O que eu posso fazer É reconhecer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Pois eu preciso sofrer com isso Vai! O que passou, passou Simbora! Preciso encontrar uma forma pra me reer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade, gente Felicidade, gente Calma o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Precisamos conversar sobre o amor Se ele ainda vive ou se acabou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegam o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinhos, brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amante Se nós merecemos essa chance Eu te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Precisamos conversar sobre o amor Se ele ainda vive ou se acabou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegam Coisas que alegam o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinhos, brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amanhã Se nós merecemos essa chance Composição Júnior Neves Eu te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Eu te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane Tanto assim E eu te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim E não aceito te perder É que a gente se sente assim Nos altos palcos Com essa iluminação maravilhosa Top de linha Técnico de som A galera que capta as imagens Então todo mundo de parabéns Tudo muito agradável Gostoso É o meu charado cabelo Não dá vontade nem de ir embora pra casa É verdade Tem chazinho Então vamos gravar e dar mais cinco Bora, bora Mais cinco aí produção Vamos que vamos Vamos assim Ouvir dizer Que você chorou E não sabia o que fazer Estava tão confuso com a indecisão Sobre o nosso amor Vim te pedir Pra esquecer essa Deixar o lugar que é de bom Vem ser muito feliz Eu te prometo coração Não vou deixar essa loucura Acabar Com as nossas vidas Não faz assim Não é o fim Só vou deixar você Se eu morrer de solidão Não faz assim Não é o fim Não, não O nosso amor foi feito Pra eterna Duração Ouvir dizer Que você chorou Não sabia o que fazer Estava tão confuso com a indecisão Sobre o nosso amor Vim te pedir Pra esquecer essa tristeza E dar lugar O que é de bom Vem ser muito feliz Eu te prometo coração Não vou deixar Essa loucura Acabar Com as nossas vidas Não faz assim Não faz assim Não, não Não é o fim Não, não Só vou deixar você Se eu morrer de solidão Não faz assim Não, não Não é o fim Não, não O nosso amor foi feito Pra eterna Duração Esfrega 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 Que se apregue Esfrega Esfrega E vai dançando Breg Eu disse Esfrega 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 Que se apregue Esfrega Esfrega E vai dançando Breg Vai mexendo A cinturinha Cinturinha É mais para Vai girando Vai girando Minha rainha Vou te ensinar Sim E vai mexendo E vai mexendo A cinturinha Que é mais para E vai girando Vai girando Minha rainha Vou te ensinar Vem dançar Isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem, vem Vem dançar Isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega 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 Que se apregue Esfrega Esfrega Faz amor E vamos dançando E vamos dançando assim Nandinho Brasca Metinamel Pressão Comel Vem Segura Que é sucesso Do Pará Vamos junto Brasca Música Vem, vem Jove Luz Música Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só me catou De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Se estás pensando em mim Mas quero que saibas que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens E não me deixa, meu bem, não me ilude Venha dançar, aquece meu coração Não me deixe nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar, conforta essa emoção Não me deixe nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar, conforta essa emoção Vem! Música 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 É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Música Como se não houvesse o amanhã tal vez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Música Música Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Tão vontade louca de te amar, te amar Faço qualquer coisa pra te ver Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Música Jogos de amor e sedução Você com sombra coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Música 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 Ela tem o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Música Ela sempre vai me levar Por um caminho e lugar Que ainda possa me ter Música Ela tem o meu coração A minha louca paixão E o meu amor todo seu Música Mas brincou, mas sorriu E não deu valor A minha paixão E negou seu amor E hoje por ela sinto nada Música Mas brincou, mas sorriu E não deu valor A minha paixão E negou seu amor E hoje por ela sinto nada Música 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 A minha vida sem você era completa a escuridão Eu vivia chorar sozinha e esperar por uma paixão Você chegou enfim, tirando a minha solidão Teu jeito sensual, essa tua pele iluminou meu coração Nego lindo, como eu te quero Desde já agradecendo a esse apoio maravilhoso E no mentindo de impressão, mentindo a mel Vamos finalizando assim com muito carinho Ainda com saudade de todos vocês Obrigada a galera aí da produção E todo mundo que tá assistindo a gente Alô Jamile, aquele beijo Nego lindo Nego lindo Nego lindo Pra sempre vou te amar Nego lindo Nego lindo Nego lindo Pra sempre vou te amar Nego lindo Essa é a banda Pressão com mel